A Costa era de tantos euros de antestir o canto, ou se fosse para botar na piroca. A Costa gosta muito, é de mulheres e tem que ser boas caralho. Só se enganou com aquela puta daquelas queixadas. É uma coisa que parece uma olvida de barro. Eu tinha-me que vim buscar amigos que eu vi há 13 anos. E ia por cima dele, dava-lhe uma viagra para o dia outro ano. Eu acho que eu não sei o que a Costa era. A Costa era, eu podia ter vindo à rua Roberto Ives 348. E menos a casa dos leitões ao lado, olharam-se também. Maristo não, que eu não gosto muito de Maristo. Vou-te dizer, hoje vou satisfeita da minha vida. Porque aquele filho da puta foi inrabado. O Leiria, que já não vai lá de nenhum, mas eu te disse a ti. O Leiria, não tem nada a perder e vai f***-los. Abençoado. O meu domingo é de paciência, tem paciência muito. Mas a gente está no camboio, temos que ir com o camboio. Em ciência ganha no domingo aqui lá fora. Sei lá, gosto muito de ti, ganha a todos. Menos a todos. Estava muito limita, estava muito limita. Estava muito cheio de lá. Querias, não era? Querias? Chau! Boa viagem! No sábado é no leixões. Vamos dar três ou quatro. Somos com os de braga que mais podem e nos cagas. Damos três de manhã e quatro de madrugada e quando a gente se levanta parece que eu não falo nada. Que trulha! Que trulha! Vamos lá, vamos lá!